Bom dia, Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui em fevereiro de 2014, um calor abrasador, voltando da festa de Iemanjá. Para quem é de Umbana e Candomblé, é 4, 2 de fevereiro, um dia muito importante. Foi antes de ontem. E... vou dar oiá para quem for da Iemanjá. Hoje eu vou fazer um programa Diálogo Cósmico, que tem a ver e não tem a ver com ufologia. Pode ter e não ter a ver com ufologia, que é sobre os temas de mistérios. A gente chama de mistérios fortianos, né? Que o Fort, o James Fort, era um especialista em casos de horror, de monstro e tal. Então tinha os casos fortianos. Um... coisas bizarras, tipo aquelas crianças verdes de Volpets, que saíram da caverna na Idade Média. Quer dizer, eram duas criancinhas verdes e outras coisas esquisitas que ele não tem explicação. Um desses temas, mas que já está mais ligado à ufologia mais diretamente, de mistérios, né? É o desaparecimento de aviões, né? Que a gente pode supor que os aviões são abduzidos. Pode supor bastante. Isso é bastante possível de acontecer. O lugar mais famoso para esse tipo de coisa é o Triângulo das Bermudas. Desaparecimentos de navios e aviões são tão frequentes lá, assim, há centenas, né? Que chega-se a... se evita a região, né? Ali das Bermudas. O Bermuda Triângulo, o famoso. Mesmo os americanos tão céticos e tão racionais e tudo mais, não passam no Triângulo das Bermudas. Pode alegar que, ah, porque pela má reputação os passageiros podem ficar assustados, não sei o que. É superstição, né? Mas eles sabem que é mais que uma superstição. O professor Salvatore de Salvo, fiz alguns cursos com o professor Salvatore de Salvo quando eu era adolescente, ele foi um mestre para mim. É, né? Ainda é uma pessoa muito competente. Até hoje ainda atua, né? Ele falava que existia um estudo sobre o Triângulo das Bermudas dizendo que existiam vários pontos magnéticos na Terra, né? E que eles formavam uma sequência de triângulos que fazem uma cinta em volta da Terra, né? Geográfica, de linhas, de delimitações geográficas. E que essa cinta de delimitações geográficas incluía o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas era o mais famoso desses vários triângulos que deveriam existir. O mais forte, o mais agressivo. Onde, segundo a teoria, eu não me lembro de quem ele tirou essa teoria, entendeu? Era de algum estudioso sobre o Triângulo das Bermudas. O professor Salvatore estava lá repassando uma teoria de outra pessoa em que a gravidade funcionava ao contrário em determinados momentos, como uma espécie de vulcão. Assim como o magma é injetado pelo vulcão, né? Quer dizer, sai aquela lava quente, a gravidade em alguns momentos estaria vomitando. Então, estaria jogando esses barcos, esses aviões para fora do planeta, em órbita. E que isso seria uma coisa que os UFOs se valem para facilitar a sua saída do planeta. Mas que, como o ser humano não sabe a que horas e em que local exato isso acontece, por um azar passa um avião ali, o avião não está preparado para voar para o espaço, ele se arrebenta lá em cima, morre todo mundo. Essa era uma teoria que o professor Salvatore encontrou. Eu não me lembro, se alguém se lembra disso, por favor, informe. Onde que está esse livro, esse texto? Eu sei vagamente sobre essa história, né? Que eu sei que era uma ideia de que se formava uma espécie de tufão que subia, entendeu? Um tufão gravitacional que subia e jogava os barcos, as coisas, para cima. Em vez de jogar, em vez da gravidade atrair para baixo, atraía para cima. E, evidentemente, o barco ou o navio que, o avião que fosse jetado para fora da atmosfera ia encontrar uma morte horrível, explodindo lá, se despressurizando na estratosfera e explodindo lá em cima, né? Entendeu? Outras pessoas acreditam, é mais comum se acreditar que existem bases suboceânicas, né? E que... E que as pessoas são abduzidas por esses terrestres nessa região e levadas pelos ETs. Mas, ah, já... Poxa, eu tenho que pegar tanto e só ali, né? Quer dizer, pode ser também. Outra coisa que se fala muito é que a Atlântida era ali onde as Bermudas e que algumas das máquinas radiônicas das Bermudas não... Desculpa, da Atlântida não foram propriamente desativadas, né? O cataclisma deixou algumas máquinas ainda operacionais e descontroladas. Que os Atlântides saberiam, por exemplo, isso é uma coisa que muita gente acredita que os Atlântides sabiam manipular a gravidade tanto que muitos acreditam que o conhecimento de manipulação das pirâmides e levantar aquelas pedras todas na verdade era uma coisa Atlântica. Tá? Isso é uma hipótese que muita gente joga. Né? Mas, seja como for seja como for o que se sabe, com certeza é que é uma região de anomalia magnética as bússolas piram entendeu? Os aviões ficam desgovernados ficam incomunicáveis e tudo mais. Existem vários outros nesses coisas parecidas inclusive dizem que as Ilhas Malvinas que foram disputadas com a Inglaterra na verdade foram disputadas porque elas tinham esse mesmo essa mesma característica né? De uma certa anomalia magnética que interessava alguns cientistas ingleses estudar que é um rumor não existe confirmação disso e existe um famoso lá no Japão que é chamado Triângulo do Diabo o Triângulo do Diabo que fica ao sul fica próximo lá da ilha de Okinawa entendeu? Bem ao sul do Japão no Mar do Pacífico pra fora chamado Mar do Diabo né? Além de ser uma região tempestuosa é uma região de desaparecimentos e coisas desse tipo né? Então não existe só um mar perigoso no mundo existem vários na verdade né? E comumente eles são desenhando as pessoas se atribuem a eles a forma de um triângulo o curioso é que o Bermudas é pra cima como se fosse apontando pro norte e o do Diabo é pro sul como se fosse apontando pra baixo então o cara que aquele professor que o Salvatore menciona cujo nome eu não me lembro desenhava uma sequência de 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 triângulos que formava como se fosse um colar sendo que entrando pra cima e um triângulo pra baixo entrando pra cima e um triângulo pra baixo entrando pra cima e pra baixo fazendo uma cinta em volta do planeta Terra inteiro né? de locais que davam anomalias magnéticas grandes né? notoriamente mares né? entendeu? porque em terra não desaparece barco então é mais difícil se existir isso se existir isso em terra firme nas Américas e tal é menos notável aliás não existe entendeu? isso é tipicamente uma coisa de mares mas existem alguns desaparecimentos que são muito misteriosos e que a gente pode atribuir bem mais diretamente a ET algo de abdução entendeu? algo extraterrestre coisa mais esquisita né? que não seria da natureza um caso que me foi enviado pela Roxana que aliás ela mora no Japão é uma amiga minha e ela me enviou um caso interessante que eu não conhecia eu acho que vocês também não conhecem se eu não conhecia vocês não conhecem porque eu recebo tanta coisa todo dia que é o voo 967 quem conhece o caso do voo 967? você conhece? o 967? da Varig? né? então eu vou falar pra vocês do 967 não é um daqueles grandes acidentes tipo que morre todo mundo porque era um avião cargueiro não era um avião de passageiros então por exemplo a empresa aérea quando sobe num avião cargueiro ela tem que dar satisfação aos parentes que são os parentes dos pilotos então não é uma coisa tão como que eu vou dizer chocante pra sair na jornal e tudo mais como por exemplo se você tem um avião comercial onde morrem civis morrem pessoas comuns morrem bebês né? então assim é muito mais triste é muito mais chocante muito mais inesperado quando um avião colide cai aquele voo da TAM lá na no oceano entendeu? Air France teve aquele que caiu no mar entendeu? aquelas coisas são tragédias mesmo realmente muito tristes quando um avião de cargo um avião de transporte desaparece isso não choca tanto parece né? entendeu? a queda do avião em si não chama tanta atenção da mídia então assim em 1979 né? ou seja há 30 e há 35 anos atrás certo? aconteceu um fenômeno muito estranho no Japão né? em 30 de janeiro de 1979 aliás faz estaria compensando 35 anos há 4 dias atrás né? praticamente aniversário desse sinistro né? que um avião da Varig o voo 967 é decolou do aeroporto de Narita no Japão tá? rumo ao Rio de Janeiro né? um voo da Varig com escala nos Estados Unidos né? é logo após a decolagem o comandante Gilberto de Araújo da Silva fez contato com a torre de controle e estava tudo em ordem quer dizer tudo de rotina mas uma hora depois já do voo não houve o segundo contato quer dizer o piloto fica assim falando assim tá tudo certo tudo certo tudo certo rotina né? e ele ficava falando mas dessa vez ele parou de falar não 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 e não teve assim aquele que a gente chama aqueles pedidos de socorro meio ideia aquelas coisas né? ele não avisou turbulência e tudo mais e era um piloto muito experiente entendeu? então foi bastante estranho 30 minutos após a decolagem de Tóquio o avião desaparece sobre o oceano pacífico sem deixar pistas quer dizer não é que ele cai entendeu? ou que não é que eles avisaram uma turbulência esse é um problema ele simplesmente para de responder né? apesar das intensas buscas da região nenhum destroço a fuselagem ou o corpo jamais foram encontrados a 30 minutos do Japão é uma região vastamente controlada certo? quer dizer os japoneses são muito eficazes e e e e você está muito perto da costa a 30 minutos né? quer dizer praticamente você está no espaço no espaço aéreo do Japão e e e e eles têm N coisas para buscar entendeu? se fosse num país assim meio meio chinfrim meio problemático até a gente poderia pensar mas no Japão os caras procuram mesmo né? a gente viu aquela história do do dos terremotos né? que eles reconstroem estrada em um mês né? quando no Brasil leva 50 anos então então assim por exemplo realmente as buscas lá são muito intensas né? o detalhe curioso é que o comandante Gilberto era sobrevivente de um acidente ocorrido três anos antes eu estou pegando aqui o que a Roxana me enviou é de um blog chamado Rama Vimana Rama 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 de ramecita r-a-m-a vimana ponto blogspot ponto com ponto br é interessante o caso eu estou repassando o detalhe curioso é que o comandante Gilberto era sobrevivente de um acidente ocorrido três anos antes quando foi obrigado a fazer um posto de emergência na França devido a um incêndio no seu avião quer dizer ele enfrentou situações muito mais graves do que essa entendeu de uma saída de rotina ele pegou ele fez um pouso de emergência com passageiros no aeroporto então ele não era um bobo ele saberia o que fazer e até porque as condições do céu eram boas estava tudo certo naquele dia mas naquele episódio teve mortes morreram 123 pessoas quer dizer a queda foi do avião foi ruim o comandante entrou para o seleto grupo de história como um dos raros comandantes a estar envolvido em dois aviões em duas quedas de avião a gente a Varig registrou aquilo como queda de avião na falta de evidência não se sabe se os caras morreram não se sabe o que aconteceu com aquele avião mas como a abdução não é uma hipótese aceita você não pode chegar para as famílias das vítimas e falar assim seu marido foi abduzido e não voltou isso não tem efeito legal então ficou sendo como como se disse ficou sendo como queda né eles vão colocar como queda porque não vai poder dizer não vai poder não existe na aviação a possibilidade de você aventar uma abdução falar assim esse sujeito foi abduzido por isso que ele não voltou não dá né e depois existiu outros casos assim esse livro isso vem do livro do Charles Berlitz né é que é que é especializado em o livro dos fenômenos estranhos da editora bestseller de 88 tá existe um outro caso aqui que também parece esse já parece bem mais uma coisa de abdução uma briga com o ET né como eu sempre falo que eu sustento aquela coisa de que o ET não é tão meiguinho assim o ET se defende sim senhor entendeu por exemplo em 79 um Learjet L-E-A-R Jet um Learjet que é o rei Lear né da crítica de Shakespeare desapareceu sobre o deserto egípcio ao sudoeste do Cairo depois de decolar de Atenas rumo a Jeddah quer dizer ali no Oriente Médio a bordo do avião estava o proprietário do aparelho o armador libanês Ali Al-Din Al-Bahri e Peter Saem o sueco especialista em petróleo Teresa Drake dois pilotos o avião apareceu em diversos radares tinha combustível suficiente para mais 4 horas de voo estava tudo certinho quando foi contatado pela última vez na torre do Cairo não houve pedido de socorro é a mesma história por exemplo é muito estranho o rádio de um avião é a última coisa que para entendeu você muitas vezes ouve o grito das pessoas na hora de uma queda pelo rádio tem toda é uma coisa fundamental a manutenção do rádio de um avião quer dizer isso é uma coisa que é muito bem checada muito bem testada antes do avião sair não sai com entendeu isso não pode falhar no entanto em fevereiro de 87 quer dizer 8 anos depois uma equipe de arqueólogos encontrou o avião perdido a 435 km a sudorese do Cairo quer dizer o avião tinha sido tinha descido a fuselagem estava intacta não havia sinal de fogo e embora uma asa estivesse a 1,5 km do local principal a razão disso é que os beduínos aqueles homens do deserto haviam encontrado o jato alguns anos antes e vinham de pedro ao interior eles iam pegando as chapas para vender as sucatas e tal a primeira vista não havia restos de humanos a bordo olha isso agora que vem a parte interessante mas uma inspeção mais aprofundada todavia revelou ossos humanos moídos pulverizados empilhados no piso do avião quer dizer eles encontraram os seres humanos desintegrados eles encontraram os seres humanos transformados em pó o que sobraram foram as cinzas dos ossos como se eles tivessem sido cremados a uma temperatura altíssima sentados na cadeira do avião sem incendiar o avião quem é o ser humano que consegue fazer isso você não faz isso com álcool ou gasolina jogando em cima de alguém não existe isso daí né trabalho de e ter o maior desses ossos disse Tom pai da Teresa Drake não era maior que um dedo polegar quer dizer então por exemplo você não tinha fêmur você não tinha crânio tanto é que eles chegaram olharam para o dedo do avião e pensavam que não tinha nada eles não encontraram um pozinho no chão eram os humanos sei lá os quatro cinco caras eram pó e a nave pousou pacificamente ou foi colocada entendeu intacta no chão devolvida né em oito anos eles certamente não teriam se desintegrado tanto nem mesmo animais ferozes teriam deixado fragmentos tão diminutos disse Day né Michael Day do St. Thomas Hospital de Londres né até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu para deixar os restos mortais e os tripulantes desta maneira quer dizer se você deixar um cadáver apodrecer no mato né ficam os ossos brancos intactos e mesmo que uma vamos dizer um leão vai nem sei se tem isso lá no Egito mas vamos dizer que um felino qualquer uma ave de rapina encontra os corpos os ossos iam estar espalhados por toda a parte já brancos oito anos depois na secura do deserto mas osso não desintegra tão rápido a gente tem ossadas aí de quatro cinco mil anos então não sobrar nada entendeu indica uma desintegração artificial desses corpos né esse Learjet de 79 no Cairo me parece assim um dos casos mais evidentes de assim junto com Thomas Mantell daquele caso que ele foi perseguir Vênus né perseguiu UFO e se explodiu lá em cima né existem casos de militares que foram abatidos por UFOs tentando atacar UFO por algum motivo esse avião foi abatido os indivíduos que estavam dentro dele foram mortos por alguma nave alguma nave atacou né por qualquer motivo não sei entendeu quer dizer por a nave era um Learjet quer dizer não é uma nave militar o Learjet ele é uma ele é um um aviãozinho particular de rico entendeu não tem muito sentido certamente não atacaria um UFO se quisesse não é um não é um caça né então assim a gente pode pensar assim que se foi um ET que fez isso fez isso por uma motivação maliciosa de sádica vamos dizer não tinha uma razão lógica pra fazer aquilo ali né realmente muito estranho é é como o caso do Barroso né aquele cara em Quixadá que 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 levou um jato de encontrou três ETs na estrada ele tava numa numa carroça e inclusive eu estive em Quixadá sei de mais ou menos lugares onde aconteceu tudo isso é e aí eu e aí ele teve um apagão quando ele acordou ele tava bem mas com muito medo e depois ele começa o cérebro dele começa a degenerar e ele começa a regredir a infância até morrer com o estado mental de um bebezinho né esse caso Barroso que inclusive a revista UFO investigou profundamente é um dos grandes clássicos aí né e então assim por exemplo às vezes acontece não é não é frequente né o ET ser hostil entendeu mas às vezes vai saber porquê eu acredito no caso do Barroso eu não sei se ele tinha uma arma se ele tentou apontar uma arma para os ETs tentou usar de truculência entendeu a reação é imediata eu sei também do caso do seu manga lá em Piracicaba que ele tinha um Rottweiler e ele foi abduzido por Greys e o Rottweiler se esmou de rosná para um Grey e o Grey espirrou um um laser verde na boca do Rottweiler o Rottweiler caiu desacordado até aí tudo bem quando acordou parecia estar bem daqui a pouco o animal estava desenvolvendo um câncer morreu com câncer na boca fulminante assim tipo 30 dias os Rottweiler são propensos ao câncer né as espécies de cães tem algumas especificidades né o Bacet tem problema de coluna o Rottweiler tem problema de câncer alguns cães menores vivem mais os cães maiores vivem menos e tudo mais mas o ET contra-ataca assim o ET ele ele tem uma isso pra mim prova que ele tem corpo físico né ele tem uma vulnerabilidade tem corpo físico não tem corpo físico tem uma vulnerabilidade você se defende tem uma vulnerabilidade né entendeu então por exemplo por que que eles atacaram esse laser jet não sei entendeu ou se porque realmente assim a a não foi o objetivo de explodir a nave foi matar os humanos a mesma coisa com o sumiço do 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 avião de Narita o 979 967 da Varig né de 79 algumas pessoas alegam que algumas pessoas alegam assim teoria de conspiração já que tinha um míssil ali que os ET's capturaram o míssil né um míssil perigosíssimo que era a carga do 967 carga misteriosa do 967 nunca foi declarado qual era a carga real daquilo né é nunca vamos saber né entendeu é você pode também alegar assim ah o rádio falhou o avião caiu quem for cético pode dizer isso mas quem me explica por exemplo no caso do do Learjet do Cairo é encontrar encontrar cinzas humanas 5, 6 montinhos de cinza onde estavam sentados os caras né quem consegue fazer isso na terra você consegue né quer dizer eu já participei de uma cremação uma senhora dona diva ela foi cremada muito querida e e a família recebeu as cinzas e a gente teve a curiosidade de ver as cinzas e tem fragmentos de ossos sim não é a cremação humana não é tão eficaz assim fica um pouco de pedaços de ossos quebrados queimadinhos tal não fica pozinho fragmentinho assim fica um pouco às vezes fica um pouco às vezes fica um pouco tosco aquilo entendeu eu não sei que temperatura eles usam na cremação mas não chega a ser do grau desse Learjet que as coisas viraram um pó mesmo branco cinza né semelhante mas ainda mais né e como fazer isso sem incendiar o avião né você não pode nem fumar você não pode nem aceder você pode fumar no avião você não pode nem aceder uma fogueira nada no avião corre o risco de explodir a nave né tem combustível ali tá bom pessoal então esse é o caso de aviões desaparecidos né dois casos interessantes não vou abordar o triângulo das bermudas que seria um assunto à parte né é um grande mistério e são milhares e também porque é tudo igual sumiu sem deixar vestígio sumiu sem deixar vestígio sumiu sem deixar vestígio sumiu sem deixar vestígio e não sai muito disso né não não esclarece nada a gente só simplesmente fica registrando mistério tá bom é isso aí pessoal Chico Penteado programa Diálogo Cósmico Namastê e é feliz 2014 para quem é filho de Emanjade também nós estamos chegando no ano novo chinês vai ser o ano do cavalo né teoricamente mais suave que o ano da serpente que foi o ano anterior tá bom Namastê pessoal tchau 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 Tchau